Tribunal de Justiça de São Paulo condena a Prevent Senior a pagar quase 2 milhões de reais à família de paciente tratado com kit Covid. Reportagem de Carolina Abelin. Na decisão, o juiz Guilherme Santini Teodoro cita relatório médico no qual se baseou para afirmar que há elementos indicativos de falha em atendimento médico hospitalar. Carlos Alberto Reis foi internado com coronavírus, recebeu kit Covid e não foi encaminhado para a UTI, o que era recomendado pela gravidade da situação, descrita como quadro de insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica, sepse, piora progressiva e falta de bloqueador neuromuscular necessário para adequada ventilação. O paciente, segundo a decisão judicial, foi transferido para o Hospital Albert Einstein por opção da família, por ser o único com UTI disponível em março deste ano. Carlos Alberto teve alta após longo período de tratamento. O juiz determinou que o valor de quase 2 milhões de reais seja depositado na conta da família no prazo de 5 dias, com o objetivo de custear o tratamento fora da rede credenciada. A decisão é eliminar e cabe recurso.